Olá, Heromaníacos! Tudo bom com vocês? Lu e Celari que fala. E, cara, uma das coisas que eu mais gosto nesse mundo de ser nerd, né? De super-heróis, do Flash que a gente assiste, enfim... São as realidades alternativas, certo? A gente vê as possibilidades de como as coisas seriam se elas não fossem o que são. E no vídeo de hoje, eu gostaria de ver aqui com vocês como seriam se os atores que interpretam os heróis da DC na verdade, interpretassem os heróis da Marvel. E se os da Marvel interpretassem os heróis da DC. Como seria se o ator que interpreta o Thor trocasse com o ator que interpreta o Aquaman? Eu me divirto muito vendo essas coisas, cara. No vídeo de hoje, eu decidi fazer isso junto com vocês, entendeu? E logo de cara, o primeiro que eu quero ver aqui com vocês é como seria se o Homem-Aranha trocasse com o Flash. E esse vai ser um pouquinho complicado, porque atualmente nós temos dois Flashs, né? Nós temos o Grant Gustin e o Ezra Miller. Mas nós temos atualmente rodando apenas um Homem-Aranha, né? Temos antigos, que são o Andrew Garfield e o Tobey Maguire. Mas o que está aí atualmente trabalhando é o Tom Holland. Então vamos ver como seria o Tom Holland de Flash. Ah, cara, ficaria bom, hein? Mas pode falar um negócio? Ele, pra mim, não é o Barry Allen. O Tom Holland seria, pra mim, um perfeito Bart Allen. Ele tinha que ser um impulso, mano. Eu acho que ia ficar muito perfeito, velho. Talvez ali, estourando nessa foto aqui, ele tá parecendo mais o Wally West, do Renascimento, né? Que veio depois da saga Convergência. Que tem os raios azuis, assim, o cabelo tá parecido também. Então nessa foto ele tá parecido com o Wally West. Mas eu acho que ele seria um perfeito Bart Allen. E agora, invertendo, nós temos aqui o Ezra Miller, que é o Flash dos cinemas, como Homem-Aranha. Eu não sei, eu não sei se ficaria bom, assim. Tipo, se você for ver, vai, a altura do Peter Parker, ele tem. A visão não me parece um pouco também, né? Que ele não é tão alto, é magrinho e tal. Mas eu não sei, eu acho que não combinou muito. O Tom Holland de Flash combinou mais do que o Ezra Miller de Homem-Aranha. E agora vamos ver o outro Flash, né? O Flash da série. Temos aqui o Grant Gustin como Homem-Aranha. E o legal é que essa foto é real, ela não é uma montagem, tá ligado? Cara, eu não sei, velho. Eu acho que talvez ficasse bom, entendeu? O que vocês acham sobre isso? Comenta também. Ele parece com o Andrew Garfield, né? Se ele fosse ser um Homem-Aranha, ele seria o da franquia do Andrew Garfield. Só que eu não sei, mano. Ele tem aquela cara de nerd. O cabelo dele penteadinho, assim. O Peter não usa o cabelo desse jeito, mano. O Peter Parker em raízes usa o cabelo que o Tobey Maguire usava, entendeu? Ele deixa crescer e me dane-se. Vai, uma nota 7, entendeu? Mas de todas essas trocas entre Flash e Homem-Aranha, eu acho que o que mais combinou foi o Tom Holland como Flash. Ele como Bart Allen ou o Wally West iria combinar mais. E agora vamos ver outra troca aqui. Como seria se o Chris Hemsworth, que interpreta o Thor, fosse, na verdade, o Aquaman e o Jason Momoa fosse o Thor? Vixe, mano. Eu acho que o Chris Hemsworth de Aquaman iria combinar mais do que o Jason Momoa se fosse comparar com fidelidade aos quadrinhos, né? Porque nos quadrinhos o Aquaman é loiro e tal, tem o cabelo mais curto, né? Agora mudou um pouco. Se pegar os quadrinhos depois do filme do Aquaman, ele é mais cabeludo, tem as tatuagens, mas continua loiro. Isso não significa que ficaria melhor, entendeu? Porque o Aquaman do Jason Momoa é muito bom também, entendeu? É original, mas é top, velho. E ele como o Thor, mano, eu acho que se fosse comparar com a mitologia nórdica, né? Ele parece mais viking, tá ligado? Ele parece um cara que é viking mesmo. Eu acho que ficaria bom também, entendeu? Talvez não melhor do que o do Chris Hemsworth. Ou talvez ficasse. Eu acho que se comparar com o Thor, dos dois primeiros filmes de Thor, o do Jason Momoa talvez fosse melhor, entendeu? Nos dois primeiros filmes, o Thor era muito chato. Só que depois do Thor Ragnarok, que aí ele parou de se levar a sério, aí o do Chris Hemsworth ficaria melhor. Só que a gente tinha que ver a interpretação do Momoa também, né? Enfim, mas o visual ficou legal. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso. Agora vamos ver como seria se o Capitão América, o Chris Evans, trocasse com o Superman, o Henry Cavill. Hum... Não sei, cara. Eu acho que o Chris Evans com o Superman não ia combinar muito, tá ligado? O cabelo assim é meio diferente. Eu acho que não combinou muito, não. Mas o Henry Cavill como Capitão América, se deixasse o cabelo dele assim, loirinho e tal, eu acho que ficaria legal também. Não, eu acho que não. Esse daqui não é melhor os dois ficar do jeito que tá, né? Deixa o Chris Evans de Capitão América e o Henry Cavill de Superman mesmo. Você ficaria interessante, mas não ficaria melhor do que ele, entendeu? Eu acho. Comenta aí o que eu acho que serve sobre isso. Agora nós temos um aqui que esse eu achei da hora, hein? Tom Hiddleston como Joker, né? Ele interpreta o Loki na Marvel, né? E na DC, cara, eu acho que ele seria o Coringa perfeito, velho. Olha aqui as fotos. Eu tenho mais de uma até pra mostrar pra vocês, ó. Tem essa daqui. Olha essa daqui, mano. Nossa, velho. Dá até vontade de contratar ele, mano, pra ser o Coringa. Olha essa aqui. Vixe, mano. Cara, ia ficar perfeito, velho. E aqui a gente tem o Heath Ledger, né? Que foi o Coringa como Loki. Só que aí é o Loki de gigante de gelo, né? Ah, eu não sei, cara. O Heath Ledger, pra mim, ele é só o Coringa, né? Todos os outros filmes que eu vejo dele, eu falo, ó, ó lá o Coringa. Tá ligado? Tinha aquele meme do Leonardo DiCaprio. Eu vejo, ó, ó lá o Coringa. Mas o Tom Hiddleston como Joker ia ficar demais. Olha essa aqui, ele preso, mano. Nossa, velho. E antes da gente ver as próximas, cara. Tem aqui a troca da Mulher Maravilha com a Viúva Negra. Tem Batman e o Homem de Ferro. Então já deixa o like aqui embaixo, que é pra você sempre receber os vídeos do canal. Os vídeos com notícias, teorias, vídeos de quadrinho. Os vídeos pra gente se divertir, igual esses. E se você ainda não é um Hero Maníaco, se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho. Vai ser muito doido ter você aqui com a gente, mano. Se inscreve aí e vem fazer parte dessa legião de Hero Maníacos que está dominando este YouTube. E agora vamos lá. Scarlett Johansson e Gal Gadot. Vamos primeiro ver como seria Scarlett Johansson de Mulher Maravilha. Vixe, mano, ia ficar bom, velho. Isso aí ia ficar meio estranho, é Mulher Maravilha Ruiva, né? Porque, tipo, ela não é ruiva. Se pintasse de preto o cabelo, ia ficar mais fiel aos quadrinhos. Mas ia ficar muito bom também, velho. Agora vamos ver a Gal Gadot de Viúva Negra. Hum, eu não sei, cara. Ela é... é, ela fica melhor de Mulher Maravilha. É que, mano, pra mim a Gal Gadot nasceu pra ser a Mulher Maravilha, velho. É igual aquele negócio do Hit Legend, tá vendo? Toda vez que eu olho ela e vou ver outro filme, eu falo, ó lá, Mulher Maravilha. Tá ligado? Então eu não consigo imaginar ali outro personagem. Eu acho que nesse caso, se fosse trocar, a Scarlett Johansson ficaria melhor como Mulher Maravilha, se ela pintasse cabelo de preto, do que a Gal Gadot como Viúva Negra. E agora a gente tem uma curiosa aqui. A gente tem primeiro o Robert Downey Jr., que é o Homem de Ferro, como o Batman. Olha aqui essa foto, né? E depois temos Ben Affleck, que é o Batman do Sextended Universe até agora, né? Como Homem de Ferro. Cara, essas aqui eu acho que nenhuma das duas ficou boa, mano. Na moral, tá ligado? O Robert Downey Jr. como o Batman não combina muito, porque o humor dele, o jeito que ele se expressa, é diferente do Batman, entendeu? O Batman é mais sério, né? O humor dele é sempre de deboche, assim. Já o Homem de Ferro, não. O Homem de Ferro é mais sarcástico, mais irônico, né? E faz mais piadas. Então eu não consigo imaginar nem o Ben Affleck como o Homem de Ferro, nem o Robert Downey Jr. como o Batman. Eu acho que nenhum desses dois aqui combinou, tá ligado? Comenta aqui embaixo o que você acha também. E tem um outro aqui que essa eu achei da hora, velho. Que é o Thanos como Darkseid. Olha só, mano. Deixaram a cara dele mais rochosa ali, colocaram a roupinha do Darkseid. Eu acho que ia ficar da hora, mano. Só que o Darkseid é mais violento do que o Thanos, né? Ele causa mais medo. Se a gente pega o Thanos que a gente viu em Guerra Infinita ali, ele é um cara que ele não quer destruir nada, ele não quer matar ninguém, ele só quer cumprir o objetivo dele. Tudo bem que o objetivo dele é matar metade do universo, né? Matar trilhões de pessoas. Mas ele não quer violência, entendeu? Ele não quer que todo mundo ache ele um deus. Ele não quer controlar ninguém. Ele só quer cumprir o objetivo dele e já era, velho, entendeu? Ele vai lá assim, ó. E cumpre. Não quer brigar com ninguém. Já o Darkseid, não. O Darkseid, ele quer controle. Quer domínio, entendeu? Ele quer controlar a mente de todos. E a presença dele é mais imponente, né? Ele tem aquele raio ômega assim. Ele nem luta. Ele só quer uma patração, ele só quer... Matando todo mundo. A personalidade dele é mais parecida com a do Thanos que a gente viu em Ultimato. Que ele sim queria matar a Terra, né? E todos esses anos de massacre nunca foi pessoal. Mas o que estou prestes a fazer com o seu irritante e teimoso planeta. Eu vou gostar. E vou gostar demais. Eu acho que isso combina mais com o Darkseid, entendeu? Mas, mano, como é tudo de CGI, velho, dane-se. Eles nem existem, né? Não sei o que eu estou falando. E para fechar aqui, vamos ver como seriam os heróis mais poderosos das duas editoras se eles tivessem trocados. Como seria se o Gavião Arqueiro trocasse com o Arqueiro Verde? Os mais poderosos, né, velho? Aqui seria o Stephen Amell com o Gavião Arqueiro. Não combinou nada. E aqui temos Jeremy René com o Arqueiro Verde. Ele combinou um pouquinho mais. Se ele raspasse o cabelo, deixasse a barba assim e tal... Eu acho que ele também não ficou muito bom não, velho. Tipo assim, combinou naquelas, tá ligado? Combinou mais do que o Stephen Amell com o Gavião Arqueiro. Eles como são os mais poderosos, né? Os caras que resolvem tudo. Porque você tá ligado que o Thanos só ganhou porque o Gavião Arqueiro tava aposentado, né? Se o Gavião Arqueiro tivesse lá em Guerra Infinita, vixi, ele tinha metido uma flecha ali na mão do Thanos e já era. Mas enfim... Esse foi o vídeo de hoje, cara. Comenta aqui embaixo qual você achou que foi a melhor troca, né? Se a gente estivesse nesse universo paralelo que os atores foram trocados. Qual seria o melhor de todos eles? Eu confesso que pra mim o melhor foi o Chris Hemsworth com Aquaman. Eu acho que é o que ficaria mais perfeito assim. Seria até uma adaptação mais fiel aos quadrinhos. Mas como eu falei, não sei qual seria a interpretação que ele daria pro personagem. Se ele fizesse um Aquaman sério, né? Tipo, querendo se levar a sério e tá igual. E fez no Thor e no Thor 2. Aí não seria melhor não, né? Seria melhor o Momo mesmo, mesmo que ele seja diferente. Mas se ele fosse zoeiro igual o Momo, aí a gente podia conversar. Ah, e o Tom Hidson como Joker também, mano. Eu acho que ficaria demais, velho. Compartilha o vídeo pros seus amigos conhecerem todas essas possibilidades de uma realidade alternativa. Se inscreve aqui no canal pra não perder mais nada. Comente outros temas que você gostaria de ver de vídeos assim, né? Mais aleatórios, né? Igual foi esse assim. Porque é legal fazer também. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo. E até a próxima.